Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha eu aqui de novo, passando aqui para mostrar para vocês mais uma peça linda e maravilhosa. Estarei trabalhando com esse barbante aqui, os barbantes ponta firme. Maravilha de barbante! Super indico! Estarei deixando contato aqui na parte de baixo do vídeo. Bom, estarei utilizando a cor cru, essas sobras de materiais. Aqui eu estou utilizando a cor pink e o mostarda. Mas para essa peça que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei o vermelho e uma agulha de numeração 3,5. Vocês podem imaginar a peça que eu estarei fazendo? Não? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Não são tapetes. Já estou dando uma dica para vocês, não vou fazer tapetes. Vou mostrar a peça para vocês, linda e maravilhosa, como todas as peças que eu faço aqui para o meu canal. Ah, mas antes de começar esse vlog aqui, eu sei que vocês estão todos curiosos para saber a peça que eu vou mostrar para vocês. Se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Para você que já é inscrito, meu, muito obrigada! Deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ative o sininho. Então, vamos lá. Chega de conversa. Já dei um tempinho aí para vocês imaginarem a peça que eu vou fazer. Não é tapete. Não é suplá. Dá mais um tempinho. E aí, conseguiram adivinhar? E aí, já tem sugestão da peça que eu vou fazer e vou mostrar para vocês aqui nesse vlog? Ah, porque aqui é um vlog, tá bom? Quem se interessar em fazer essa peça, como eu já falei, vou deixar o link aqui para vocês, tá? Esse vídeo é um vídeo que eu já fiz há um bom tempo, tá? Tem bastante visualização. Ficarei muito agradecida se vocês forem lá, deixarem comentário, deixarem like, tá? E para também quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal, tá bom? Eu já fiz várias combinações de cores dessa peça, tá? Mas essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a segunda vez que eu faço dessa cor. Gostei muito do resultado. Bom, já tenho esse vídeo no meu canal, tá bom? É um vídeo que eu tenho bastante visualizações. Vou deixar o link aqui na parte de baixo para vocês estarem indo lá dar uma conferida, tá? Bom, eu estarei fazendo esse vlog porque eu estarei dando bastante dicas, bastante sugestões, tá? De material, dicas de cores para vocês. O que não foi feito, né? Quando eu fiz o vídeo. Aí eu estarei também dando dicas de como aumentar e diminuir o tamanho da peça. Então, eu vou lá produzir mais essa peça e já volto aqui para mostrar para vocês. Terminei de produzir, voltei aqui com a minha peça dobradinha aqui, ó. Ainda não vou mostrar. Para vocês assistirem mais um pouquinho do vídeo. Vou falar aqui a respeito das cores. Utilizei aqui a cor mostarda, a cor cru e a cor vermelha. Barbante número 6. É, eu utilizei o barbante para fazer essa peça, tá? As pessoas podem achar que ficou muito grosseiro, outros podem achar que ficou bom. Então, vai depender do gosto da pessoa. Eu quis fazer com esse barbante número 6 para testar como ficaria e achei que o resultado ficou bom. Utilizei essas cores, mas vocês podem utilizar a cor da preferência de vocês. Pode ser feito, assim, de três cores? Pode ser feito de duas cores? Pode. Uma cor? Pode. Vocês podem estar fazendo de qualquer cor e qualquer combinação que vocês fizerem vai ficar maravilhosa. Como eu falei com vocês, não estou fazendo suplá, não estou fazendo tapete, nem caminhos de mesa, tá? Essa peça aqui é uma peça diferente. Porque logo que eu iniciei meu canal, eu fazia muitas peças de vestuário. Depois eu deixei um pouquinho de lado essa parte e fui fazer tapete e outras peças. Se vocês fizerem essa peça também na cor preto, marrom, verde, bege, também com quatro cores, linda, maravilhosa. Nos tons de degradê também. Nos tons de rosa também, degradê. Nos tons de amarelo, degradê, ótimo, lindo. Preto com amarelo, preto com azul. Vocês podem brincar com as cores. Outra dica também, trabalhei com medidas, tá bom? Então, por isso, vocês podem estar trabalhando com o material que vocês quiserem. Tanto um fio mais grosso, quanto um fio mais fino. Então, estamos trabalhando com medidas, para facilitar vocês. Porque aí vocês podem estar trabalhando aqui com o barbante, ou a linha, tá? O fio na textura que vocês tiverem. E a agulha também, tá bom? Compatível com o fio. Então, vocês vão ter essa liberdade para trabalhar essa peça, porque vocês vão estar trabalhando com medidas. Gostaram dessa dica? Então, vocês podem estar, como já falei, tanto um fio mais grosso, quanto um fio mais fino. Que vai diferenciar a peça de vocês. Se vocês trabalharam com um fio mais grosso, vocês vão fazer menos carreiras, até alcançar aquele tamanho desejado. Se for um fio mediano, tá? O número de carreira também vai ser diferente. Se for um fio mais fino, vocês vão ter que fazer mais carreiras ainda, tá bom? Então, aqui eu trabalhei com fio 6, já fiz essa peça com fio 4, já fiz essa peça aqui com fio 1 e já fiz com fio Cleia usado duplo. Eu queria falar para vocês também, porque teve algumas perguntas no meu canal, tá? O que é trabalhar com fio duplo? Muitas pessoas sabem, ótimo, maravilhoso, mas muitas também não sabem, tá? Porque nem todos são obrigados a saber de tudo. E nós estamos aqui aprendendo a cada dia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que é trabalhar com fio duplo. Bom, aqui ó, peguei um fio mais fino, esse aqui é o barbante 6, esse aqui seria, tá? Um exemplo, seria aqui o fio Cleia, que seria um fio mais fino. Então, vocês vão fazer o que, ó? Vocês vão dobrar o fio de vocês e vão, ó, trabalhar normalmente, mas com dois fios, tá bom? Então, ó, iniciei aqui, vou fazer minhas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Como essa peça é trabalhada em círculo, ó, vocês vão fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vão fazer as correntinhas e iniciar o trabalho, tá bom? Então, isso aqui vai ser para todo tipo de fio que vocês utilizarem. Então, aqui tinham muitas dúvidas a respeito de utilizar o fio duplo. Aqui, ó, vocês vão pegar o fio duplo, colocar juntinho e vão, tipo, transformar ele num fio só. Então, isso aqui que seria trabalhar dois fios juntos, tá? Então, eu tirei essa dúvida. Agora, numeração do barbante, acho que eu já falei, seria o número seis, vocês podem estar utilizando. Número quatro, os fios Anne, o fio Anne num fio só ou em dois também. Vai depender, vocês vão utilizar a criatividade de vocês. Já vi essa peça feita até com barbante oito, tá? Mas aí, é o gosto do cliente ou da pessoa. Então, bora lá, chega de conversa. Bom, meus amores, voltei. Olha só, olha que peça linda, maravilhosa. Veste bem, tá? Tem um caimento perfeito. Independente de ter sido feito com barbante seis, vestiu muito bem. Essa peça aqui eu fiz pra mim, tá? Então, eu sempre uso. Então, eu posso garantir pra vocês que o caimento foi perfeito. Então, vamos aqui, ó, algumas dicas. Nós iniciamos o nosso trabalho aqui por esse meio aqui, ó, tá? Então, vamos trabalhar aqui. Aqui eu trabalhei duas, três, quatro carreiras na cor mostarda. Duas na cor cru, duas na vermelho, uma na cru e três na mostarda, entendeu? Aí, aqui nós vamos fazer a união. Vamos fazer a união nas laterais e aqui no fundo do short. E depois, vamos trabalhar as pernas separadamente e trabalhar o cós. Adorei esse cós aqui, tá bom? Eu estarei vindo com um vídeo aí mostrando pra vocês. Onde eu fiz com fios de tex mais fino, tá? Então, vai ajudar muitas pessoas aí que só tem a linha mais fina. Então, vai estar ajudando vocês. Coloquei aqui esse cordãozinho aqui, tá bom? Na cintura, pra vocês amarrarem. Aqui eu não tinha nenhum pendente, por isso que eu não coloquei. Mas, se vocês tiverem pendente, miçanga, terminal, podem estar utilizando. Vamos utilizar a criatividade. Fiz essa quantidade de carreiras aqui, essa distribuição de cores. Mas, vocês podem estar fazendo a distribuição que vocês quiserem, tá? De duas em duas, de três em três, de uma em uma. Utilizando sobras, sobras de materiais. Vai ficar lindo e maravilhoso. Um colorido para o verão. Nossa, maravilha! Então, uma peça aqui que vocês podem estar brincando com as cores, ó. A cor que você fizer também já vai tornar a peça exclusiva. Porque você vai utilizar para cada peça uma cor. Vocês vão ter peças exclusivas, peças diferenciadas. Porque vocês vão começar cada peça de uma cor. Vão fazer as carreiras de cores diferentes. Então, vocês vão dar essa exclusividade também para as clientes de vocês. A medida que eu falei, ó. É aqui, ó. Vocês vão trabalhar com essa medida aqui. Essa medida aqui, onde vocês vão conseguir, é a medida do quadril. A medida do quadril, dividido por dois. E vocês vão fazer carreiras, né? Partindo daqui, até atingir o tamanho da peça de vocês, tá bom? Um exemplo. A pessoa tem um quadril de 100 centímetros. Por dois, vão conseguir 50, tá bom? Então, vocês vão fazer a quantidade de carreiras até atingir 49, 50 centímetros. Porque, como vocês sabem, o crochê cede também. Então, por isso, e por isso também que eu falei que vocês podem estar trabalhando com o material que vocês quiserem. Porque vocês vão trabalhar com medida. Vão trabalhar tranquilo quanto a isso. Aqui, essa parte aqui de baixo, vai definir se vocês querem uma peça mais curta, mediana ou compridinha. Por quê? Ó, ele termina aqui. Então, se a cliente de vocês quiserem uma peça curtinha, já pode parar aqui. Uma peça mediana, aqui eu fiz uma, duas, três, cinco carreiras. Se vocês quiserem uma peça mais compridinha, façam dez, doze carreiras. Vai ficar ótimo. O cós, eu fiz essa distribuição de cores. Tá? Cores aleatórias. Fui pegando e fui colocando aqui. Esse cós aqui é mais fechadinho. Estarei vindo com um vídeo onde o cós é mais abertinho, tá bom? Um pouquinho dessa peça pra vocês. Como eu já falei, já tem um vídeo dessa peça no meu canal. Vou estar deixando o link aqui na parte de baixo, tá? Pra vocês irem lá e fazer esse short maravilhoso, tá? Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e sugestões. Compartilhem meus vídeos. Se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado. Deixe like e ative o sininho. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.